Oi crianças, eu já estou aqui na escolinha esperando os babies, sabe, hoje nós vamos fazer um passeio maravilhoso, nós vamos no parque aquático, mas eles estão atrasados hoje, por que será? Eles sempre vêm de um jeito diferente, vocês já repararam? Sempre é uma surpresa, do que será que eles vêm hoje? A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou, já passou a chuva, o sol já vai surgindo e a Dona Aranha continua a subir, ela é teimosa e desobediente, sobe, sobe, sobe e nunca está contente. Dona Aranha, Dona Aranha, vamos mais rápido, nós estamos atrasados e a professora está esperando a gente. Crianças, vocês chegaram meus amores, ai como vocês estão lindos, nossa vieram todos preparados para a gente nadar no parque aquático, cascão está de sunguinha, camiseta de nadar e a Mônica, você não vê de biquíni? Claro que eu vi, tia Cris, está por baixo da minha roupinha, a mamãe falou que era para eu colocar o biquíni por baixo e depois a roupinha, e eu fiz isso, tia Cris, estou doida para ir no parque aquático. Magali, mas que bonitinha a sua roupinha, que gracinha, você também está de biquíni por baixo? Eu estou assim, tia Cris, a mamãe falou que ela paga por baixo e ela paga por baixo, minha roupinha por cima e eu estou doida para ir lá, tia Cris, que horas será que vai bater o sinal? Já vai bater o sinal? Vamos, tia Cris, vamos! Já vai bater o sinal, Magali, calma, a gente vai, que bom que está um sol tão lindo hoje, não é mesmo? É mesmo, tia Cris, está um lindo dia hoje para o nosso passeio, olha, eu também vim de roupinha de nadar. Que gracinha a cebolinha, de sunguinha e camiseta, de nadar, que legal, muito bem, vocês obedeceram tudo o que a tia Cris falou. Já, já vai bater o sinal e a gente já vai, vocês não precisam nem descer daí. Vim de roupinha, vim de roupinha, vim de roupinha, vim de roupinha! Vim de roupinha, vim de roupinha! Vocês viram crianças Que piscina maravilhosa E tem duas, hein Tia Cris, tia Cris Quem tomou água Ai que delícia, tia Cris Que horas que a gente vai poder entrar Já já, Mônica Já já vocês vão entrar Mônica, Mônica, você viu que legal Não vejo onde entrar, Mônica Nossa, a gente vai se divertir muito E você viu que tem outra ali do lado Vamos lá olhar Vamos sim, Magali Vamos lá olhar, amiga Olha só, Magali Duas boias pra gente brincar na piscina Parece um colchãozinho É mesmo, Mônica Ai, não vejo a hora de entrar Pra brincar naquelas boias Podemos entrar, tia Cris? Podemos entrar, tia Cris? Por favor, por favor Tá bom, então vocês podem entrar Coloquem suas roupinhas lá nas cadeiras Nas espregaçadeiras E podem entrar Ó, todo mundo entra primeiro na piscina azul Que eu tenho que ficar de olho nos quatro de uma vez, hein Não quero ninguém longe dos meus olhos Que fofura, Cascão De sunguinha azul Ó, que grossinha E a Magali De pequeninho Ó, que coisa mais rica da tia Cris Nossa, que amor E o Cebolinha? De sunguinha verde, Cebolinha Que bonitinho Isso mesmo Vocês se trocaram sozinhos Parabéns E a Mônica? Ai, que lindo seu pequenininho, Mônica Vermelhinho e branquinho Que amor Olha, agora a gente vai passar filtro solar Sem filtro solar Ninguém vai entrar na água, não Porque o sol é perigoso Vocês sabem Protetor solar é muito importante Tem que passar no rostinho Nas costinhas Na barriguinha Pra poder nadar E não ficar com queimaduras depois Queimaduras do sol Vou passar na Mônica No cebolinha Pra ramar bem Na Magali O que Magali? Você quer ajudar a passar? Então ajuda Agora no cascão Não, Tia Cris De mim não precisa Eu não vou entrar na água, Tia Cris Eu só vim brincar com meus amigos No passeio Mas eu não vou entrar na água Você sabe Você prometeu pra mim Que eu não precisava entrar na água Eu sei, Cascão O problema não é a água Eu sei que eu falei Que você não precisava entrar Tudo bem Mas você precisa passar o filtro solar Por causa do sol Você vai brincar com seus amiguinhos Você vai se divertir fora da piscina Então, de qualquer forma Tem que passar o filtro Ah, bom, Tia Cris Então pode passar Pensei que você queria Que eu ia entrar na água Eu tava preocupado Não, Cascão Tem que passar bastante Pra você proteger do sol Porque o sol É muito perigoso Se a gente não passa o filtro solar E tem que passar o filtro solar E tem que ter muita paciência Antes de entrar na água Ou brincar no sol Todo mundo vai piscina azul Um, dois e já Eu vou pular Eu vou pular Que delícia de água Ei, Cascão Você não sabe o que você tá perdendo No meu mal, Cebolinha Vamos, Magali Vamos, Magali Vamos pular juntas, Magali Vamos Dá a mão Um, dois, três E já Que delícia Que água gotosa Ai, que delícia, né, Magali Nossa, sente mais Esse parque aquático Ai, que lindo ver vocês nadando Crianças Ai, meninas Vocês tão aí na hidromassagem Ai, uma delícia Essa parte da piscina, né Ai, sai aquele jato d'água bem forte Tão gostoso Massagei as costas Ai, vocês tão bem aí Que vidão Uma delícia de aqui E eu sou um grande navio Eu vou passar lá embaixo das pontes Vocês vão ver Eu consigo, eu consigo Olá, galota Consegui Dei a volta aí Tela Eu sou um grande navio Meu cadou Agora eu vou no escorregador Cascar, meu amigo Você não vai virir no escorregador? Eu não posso não, Sabolinha Esse escorregador só tem uma saída E é a água Ei, que delícia De novo, de novo Agora eu vou deitado Eu também quero, Cebolinha Você não vai, amiga? Você não vai, amiga? Você não vai, amiga? Que legal, que delícia Agora todo mundo vai sair Porque precisa tomar um lanchinho E beber um pouquinho de suco ou água Para se hidratar Ih, não adianta chorar não Tem que obedecer a tia Cris Lembra do nosso combinado Tá bom tia Cris, tá bom Cebolinha Enxugar bem direitinho Pronto Mônica Enxugar o rostinho Corpinho Isso Magali Isso Enxugar um pouquinho Isso Cuidado Cascão Isso Aí crianças Gostei de ver Todo mundo já comeu seu sanduichinho Tá tomando seu suquinho Seu milkshake Ah, que delícia É muito importante descansar um pouquinho É, é importante sim E tem uma surpresa para vocês Que vocês não vão acreditar Olha só o que mandaram entregar aqui no clube para vocês Olha só Olha só O que será Olha? Olha Olha Que lindo É um escorregador Estilo tobogã Gente Gente, que gracinha, vai dar certinho lá na piscina. Olha que gracinha, tem até uma cachoeira, gente. Que amor balanço, nossa, as crianças vão amar. Olha aqui o lugar para tomar suco de frutas em cima, que divertido. Muito legal. Olha que fofo. Uau, que colorido. Ai, que lindo. Gente, nosso parque vai ficar mais bonito ainda. Olha, veio a Minnie e veio essa barraquinha de suco de frutas. E também aqui é a parte de baixo. Ai, que balanço lindo. E vou montar para as crianças brincarem. Eles vão amar. Uau, tem até uma cachoeira, gente. Vocês me ajudam a montar? As crianças vão gostar tanto de brincar aqui. Nossa. Pronto, meus amores. A surpresa já está montada. Vocês podem ir ver. Ai, vocês vão amar. Ficou demais. E aí? Uau. Muito maravilhoso, Tia Cris. Balanço. Ai, que legal. Cachoeira. Que linda. Barraquinha de suco Ai, parece uma bananeira Não, Tia Cris Parece dois coqueiros Ai, que lindo E um tobogã maravilhoso É um tubo água incrível De muitas voltas Ai, que legal, Tia Cris Deixa a gente ir Claro, meus amores É pra vocês Parece um sonho, Tia Cris Que legal Muito obrigada De nada, meus amores Aproveitem bastante Eu faço isso com muito amor Pra vocês e pra todas as crianças Que emocionante Que alto Ai, a cachoeira Que delícia Ai, como é gostoso Nossa Que gostoso Eu quero suco de abacaxi Ai, que delícia Duas bolas só pra mim Ai, que delícia Que delícia Esse balanço, gente O que foi, Cascão? Por que você está chorando? Todo mundo está se divertindo Menos eu Calma, Cascão Tem uma surpresa pra você E não precisa de água Olha só que legal Ó, tá vendo? Que lindo É um escorregador de elefante E ele não cai na água Ele cai na terra E você pode brincar, Cascão Olha aqui, Cascão Que lindo É um escorregador E vem com caminhos Pista E garagem de elefantinho Olha só que lindo Olha só que legal Que lindo Que lindo Colorido Será que é? Ai, eu acho que você vai amar, Cascão Olha, é a tromba do elefante Que lindo Nossa Muito bonito Que gracinha Ai, tem dois carinhos que também são de elefantinho Ai, que amor Olha aqui Olha as perninhas do elefante Aqui é a tromba do elefante Então deve ser assim que monta Isso, isso mesmo Pronto Nossa, que lindo Olha só o elefante mexe a cabecinha E ao mesmo tempo é um escorregador Não tem um escorregador Não tem um escorregador Olha, até lá em cima Que lindo Bom, agora tem mais uma parte Vamos ver a parte de trás Aqui Olha que gracinha de brinquedo O Cascão O Cascão vai amar E tem mais um pedacinho Eu acho que fica aqui embaixo Vamos ver como que ele encaixa São os pezinhos do elefante Olha só Que brinquedo bonito, gente Olha que legal E é fácil de montar Olha Aqui fica o estacionamento dos carrinhos Eu acho que é a garagem E aqui em cima tem esse lugar Aqui De colocar mesinha Onde fica a ponte Eu acho que isso é uma ponte Muito bonitinho Olha que lindo E ainda tem um elefantinho aqui É uma cancela Sabe aquela cancela Quando a gente vai no shopping Que tem que colocar o papelzinho Pra gente poder sair É igual Só que é de elefantinho Olha só que legal Eu acho que fica aqui Isso mesmo Ó Fechou Não pode passar Abriu Pode passar Tá vendo que bonitinho Ó Isso Legal Vem Cascão Vem brincar Nossa Tia Cris Que legal Muito obrigado Até que enfim Um brinquedo seco Que cai na terra E não cai na água É Eu vou brincar Tão forte Eu vou me divertir Eu vou me divertir Eu vou me divertir Eu vou me divertir É Que brinquedo legal Tia Cris Que brinquedo legal Obrigada Viu Tô muito contente Youpiu Nossa Como eu gosto de ver vocês se divertindo Crianças Essa é a melhor aula de educação física Fala sério Piscina Tobogã Toboágua Ai Que gostoso nadar Não é mesmo Gente Eu acho que vocês nunca vão esquecer esse dia Até o Cascão ganhou um brinquedo surpresa Um super elefante escorregador Carrinhos Cancela Ele encheu de terra o carrinho Foi brincar do jeito que ele gosta também O importante é fazer bastante exercício E não esquecer de passar o filtro solar E se você gostou do nosso vídeo Aqui no nosso passeio no parque aquático Deixe o seu joinha E escreva a palavra piscina Se você gosta de piscina também Tá bom? Então tá Eu vou ficar olhando quem está escrevendo nos comentários Escreva a palavra piscina Um beijo Até o próximo vídeo pessoal Mua Mua